Pernamos duas unidades do exército principal e uma da guarnição A guarnição só tomou a bomba e correu mesmo Então vamos pegar esse daqui Beleza, nosso ovo não morreu, muito bom Esse é muito herói, velho Bogstanders, a bandeira plana parece mais que um trapo em uma vareta As forças opositoras tentam ter uma presença pesada nela Por causa de desencorajar quem ela atacar No final feliz, Iktigarra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve com a finalidade da melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado Cuidado, derrotou o Iktigarra Reserva do problema de eventos de magia mais 10 para o exército A gente pesquisa mais 10% para a facção Show de bola E agora aqui a gente pode colocar vida de novo E pra você a gente coloca... Runa da Kodara de novo Vamo pegar esse cara que fugiu aqui Vamo pegar esse cara que fugiu aqui Só pra ele servir de exemplo pros demais, né velho Pronto Runa do santuário Essa runa amplifica a hora de antifagia inerente a todos os anões Essência magia 15% Essência magia 24% Armadora mais 12 quando é designada Isso é bom hein Deveras muito bom Apoio uma intermobilidade aqui Pra você pode colocar vida Para a guerra Ahn... Vou pausar para ajudar a situação do cerco aqui, velho. Só esse aqui que ajudaria. Então vai fazer crescimento, velho. Crescimento aqui e esse daqui. Para compensar o que a gente perdeu... Hummm... Esse cara aqui seria bom, ele tem destruição de armadura, né? Armadura despedaçada. Só que só 30 entidades, esse aqui é merda. Esse cara aqui faz o que mesmo? Vigor para a galera em volta? Pega o matador gigante que você perdeu o matador normal, né? E aí a gente pega também esse barba longa aqui. Ahn... Deixe-nos começar... Por a sabedoria da Laira. Summona-me se você puder. Summona-me se você puder. Senhor do clã Borgrim! Summona-me! Haha! Pode colocar a patrulha em marcha. Aqui né, a gente pode fazer no momento. Ahn... eu estou fazendo a série do Prospector para ele, né? Deixa eu fazer aqui o resto. Armadura. Ops... Esse aqui não dá... Prospector Charge. Mais esse aqui. Explosivo do Prospector. Esse explosivo foi criado com a pálvora mais ressecada e potente possível. Ele tem as mais 5 essências físicas e 5% Possibiliza ataques de magia. O que é isso aqui? Bugiganga magnética das sombras? What? Coloca para o... Ferreiro único, sei lá. Só não vai poder ficar lutando corpo a corpo, senão não vai funcionar. Ainda está subindo hein galera, vambora. Agora estou vendo o futuro brilhante aqui. Virar a torre de arca. Crescimento, esse negócio aqui. Hummm... Por enquanto eu preciso melhorar a guarnição ai não. Melhorar a ilha do feiticeiro caso alguém vim atacar do mar. Firus, está presente aqui também. Guarnição e já era. Para a sabedoria da leia. Ah não, não é velho. Meu chat virou chat de geisha de novo. Não aguento mais velho. Tá aí que a gente está indo embora para passar vergonha. Adeus. Agora o Bat com certeza vai pegar ali, né. Full stack não tem ninguém para segurar a cara da cara aqui. Ok. 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 Ok, vamos ver aqui. preference ia para os pilares primeiro. Birrentu chegando ai. Pelo capacete, birrinto. Orques selvagens, aonde? Pertinho de mim, velho. Partida de senhoritas anãs. Ah, não, né, velho. A população de Kivini, damas em Casalide, nas cidadelas, se queixa da qualidade de estoque de machos disponíveis para casamento. Aqui, velho, do solteiro, mano. Por isso, a maioria das senhoritas partiram em busca de barbas frescas. Foda. Acontece, acontece. Tá, eu iria para a gargazã agora, ver se tem trolls lá. Inclusive, acho que dá pra ver por aqui, ó. Pegar o barato já tá com borbagem, né? Realmente, vamos começar a pegar a gargazã. Mas primeiro, vamos aqui pegar esses ogros. Minhas orques se sentem por guerra. Tá, qual ogro que eu vou querer agora? O Bullwark é o de escudo, né? Que a gente queria pegar pro José. O que vem mais ogro é o primeiro, né? Isso aí, de cara, vem cinco. A gente pode pegar isso aqui, os berremotos, pra ver, né, velho? Os berremotos parecem a versão melhor dos presos de laburo aqui. Tem que ir pra fiadas, vamos ver isso aqui. E aqui a gente pega o tirano, que eu peguei os watermesters, e tinha pegado errado. Sumon-me, se você puder. Vamos vindo pra cá. E aí, a Branca de Neve. Isso aqui não é a Branca de Neve. Isso aqui vai ser só a Branca. E eu substituo pelos... Se bem que... Não, vou deixar isso aqui mesmo, já que eu vou usar o tributo bom, velho. Isso aí mesmo. Depois eu uso outro ogro pra alguma coisa. Esse aqui eu vou usar. Daqui que são vocês, amigos. Mornfang e berremotes. Parece que é uma unidade montada. Seis entidades, ou tem nove. Caro pra caralho. Pela velocidade, realmente, eles são montados. Sim, agora eu posso pegar mais um senhor ogro. Acho que agora eu vou contra-atacar. Vou levar pra liberar a Telen, velho. Vou atacar que esse cara apanhou. Vamos atacar as Davis agora, velho. Enquanto eles estão lá bem nas feridas, a gente vai lá atacar eles por trás. Qualquer território que a gente recuperar já ajuda bastante. O que você quer? O que você quer? Aumentou bastante ainda porque terminou de construir esse negócio aqui, velho. Pra gente fazer o marco do Arkham e ficar mais disto ainda. E aqui a gente melhora a cofre pra melhorar o porto. Exatamente, velho. Estou indo por trás dos skravens. Onde eles estão totalmente vulneráveis. Eu espero. Cinco turnos pra gente descobrir quais os elites que os anões vão fornecer pra gente aí. Vamos aguardar pra ver. Se a gente conseguir pegar a prega esquerda pra gente também essa é uma boa. Não dá nenhum bônus tecnológico. Inclusive deveria dar, já que ali é o... meio que o ponto de trabalho do Ikt, né? Tem que ter maquinário que o... os prospectores consigam usar ali. Mas aparentemente não tem. Colocaram em Sartosa. Lioness foi destruído. Acredito que pelo próprio rei da Bretônia, né? Corronê, exatamente. Porque ele estava com o vassal de Mucilão. Tomara que o Burnout eu acho que tinha que contar uma coisa decente ali. Ih, rapaz. Caralho, do nada o Mucilão chegou aqui, velho. Eu achei que ele está mega focado lá em cima. Porra nenhuma. É azedou, hein. Vizidador estranho ignora. O que a gente já leu. Agora vem pra cá. Você fala que só dá pra pegar o arói matador? Não dá, velho. Não tem ele disponível. Tem escavação que dá dinheiro aqui, hein. Põe esse daqui. Eu vou ter que ir pra Cambry, né? Olá, Orzeg. Esse exército está bem interessante, hein. Tá, quem que foi o primeiro que eu tive que recrutar? Era Fafnir, né? Era Fafnir, a Branca e ele foi o outro. Então, Fafnir é o primeiro que vai montar o exército dele. Vamos começar com... Barba longa. Esse tecondeiro, que eu preciso de carinha de rifle, né? Acabou o tecondeiro? F. Queria pegar mais o tecondeiro, pô. Se eu posso recrutar no máximo oito, acho que depois volta mais. Espero que volte. O objetivo é pegar o Barazza agora. Direto. Por aí que a gente não vim fazer bosta. Quer dizer, o Gorbad, igual ele está fazendo agora ali. Porque está acabando e as facções já não. Para eles brigarem ali em cima, eu sou o único que está perto. Ok, Urzeg, vamos lá. Você está level 13? Será que você já tem o Pé de Bork? Não, mas tem uma mudança do Discord. Adoraria roubar essa mudança do Discord de você. Coloca pra cá vocês. Tem bastante de ganhos para vocês derrubarem, Matadores. Talvez essa seja a batalha que vai dar o dirigível para o nosso Malakai. Não, mas tem bastante de ganhos para os Ancestors. Sem moda do escaramuço, hein? Partiu. Bastante de Javaleiro lá, hein? Nada mais preocupado com os Orques Grandão Selvagem aqui. Aparece que vocês são anti-grande, então atira no Gigante. Você é anti-grande? Não. Mas pode atirar no Gigante. Ah, pô, é uma bala, hein? Uma fodendo bala no Gigante. Sim! Atalha! Renda longe, renda rápido! Quando acerta, né? Axe está saindo! Na real, acho que eu tenho que invocar os carinhas aqui para ajudar, velho. Não posso demorar não, senão eu fodeu. Está vindo muito Javaleiro aqui, velho. Aê. Vira para atacar! Nada pode nos impedir. Para os Ancestors de Deus! Para os Ancestors de Deus! Os inimigos são os inimigos! Os inimigos são os inimigos! Os inimigos são os inimigos! A Guerra de Vengeance! Isso é um ordem! Não abrem a informação nossa! Os inimigos são os inimigos! Os inimigos são os inimigos! Não! O gigante ali freguei, já vai cair! Adeus, gigante! Nosso tanque vem pra cá! Poucos matadores sobraram aqui, mas só o suficiente pra eu terminar de matar os mortos selvagens! Vem pra cá vocês! Pode ir avançando aqui! Faz um monte de javaleiro pra pegar ali! Vá! 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 Para o reino alto, Han! Mestre Intenius! Vá! 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 Não pode parar! Vá! Não há nada que eu posso imaginar que eles não serão! Entendido, Lorde? Vá! 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 Para os Ancestores! Vá! Vá! Veja! Eu estou desesperado! É! Não é que tem a balada? Eu sei que tem a balada, meu querido! Vá! Eles estão no inferno de lutar! Vengeance! Muita-los! Olhos! Estranhos foram fechados! Os clãs se unem! Adoom! Lua-doom! Nada pode nos impedir! Dwarriores! Os clãs! Estranhos! Os clãs! Os clãs! Os clãs! Vengeance! Estranhos! 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 Os clãs! Os clãs! Agora foi o Urzaga, vim embora! Eles me veem passeando! Eles me amarelem! Uma hora a gente chega lá! Acelera aí meu tio! Pisar fundo! Teng! 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 Te mostrar o barulinho! Taca-lhe pau Neste carinho, Marcos Ui, a aura é grande Esse negócio até Esse aqui não atira em movimento, né Não vê agora, se o protótipo não atira em movimento Errou Vamos acelerar aí e ver se ele consegue matar essa galera Mas vai começar a morrer de câncer já já E não vai dar tempo de chegar perto Nuuuuu Ah, tá bom, mateu o que deu Mateu o que deu, né Matou o que deu, mateu o que deu Dois matadores nossos Sacrificaram, mas lutaram brevemente Aí, roubei um dos outros cores desses Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gorg e Mork Deutor zega e o Profeta Verdão Essência física mais 10% E Malakai acaba de liberar a sua forma final Nível 20 Ou seja Malakai agora tem o dirigível Isso aqui é bom liberar esse Malakai o mais rápido possível na campanha Pega level 20 e só alegria Relaxa gente, se alguém roubar o wish de vocês é só vocês lembrar que são apenas personagens iguais E nada será fisicamente tocado Então ninguém pode ficar puto com isso É uma lição pra vida isso Tá, Malakai Espírito de Grune O Espírito de Grune é um anão Um Thunderbird anão É criado pelo engenheiro matador Malakai Macaisson Tá lá E agora a gente coloca aqui Os matadores que a gente perdeu Vem até aqui Pra finalizar o exército do Comédia Vem repor o exército Se bem que eu não tô tomando atenção aqui né Mas eu tomo atenção ali na frente Saqueadores de Ultar Patrulheiros de armas grandes Expertos e sagazes Esses anões conhecem cada canto e cada buraco das montanhas Guardas portões do pico Marteladores Todas as características são defendidas vigorosamente Mas nenhuma tem uma linha de defesa tão determinada Quanto esses guardas e seus martelos Alquimistas Derretedores de pedra Eles são conhecidos por usar uma fórmula baseada em fluidos de drolls Digestivos Uuuuuh que nojo vé Um bom agressor Um bom ataque a guerreiros experientes E superioridade numérica Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 3% ao atacar Divisão da hora de liderança mais 20% ao atacar Hummm Realmente não tem nenhum espaço que eu consiga andar Que eu não vou tomar atenção aqui Que eu consiga chegar mais perto deles Então vamos pensar mais com a densidade Para repor mais E depois a gente vai para o subterrâneo Agora a gente pode colocar Acho que esse daqui Que dá mais dano de projeto E dano perfurante em volta Até que você veja o branco em seus olhos Leva muita disciplina para você aprender a esperar Mas não muitas armas são mais destrutíveis que os rifles em longo alcance Dá mais 50% de dano de projeto E 50% de dano perfurante Para as aliadas em 40 metros em volta dele Que já estão virando uma metralhadora Que já estão virando uma metralhadora né É, não está vindo outro ferro único aqui não hein Outro segundo Estou preocupado A gente tem limite né Aqui ó A gente bateu esse limite que já era Hum Que é muito renomado que eu posso colocar para o Fafenir aqui velho Acho que o guarda dos portões É uma boa E os derretedores aqui de pedra A gente vê como é que é Mano, 5 unidades é muito meme 5 unidades realmente O cara me odeia velho Calor da forja As chamas da forja de um ferreiro único brilham e incandescem Abençoando as armas de um aliado e tornando-as mais potentes Ok Vamos lá José, é miragliano Os skavings tomaram a cidade dos nossos amigos mercenários Agora vamos tomar deles de volta Liderança mais 16 Põe para esse cara daqui E essa resistência física e armadura mais 12 Para o outro Barba Longa aqui embaixo Pelo menos agora não tem míssel né Só que a guarnição tá sinistra velho É que essa vacação a gente tem as unidades dela né As unidades dela seriam as unidades básicas É um recorde E o outro dos anões cabe a você querer usar ou não Ok Vou ter que deixar uma galera aqui atrás Porque né Temos Muitos ratinhos para matar que serão invocados aqui Acho que vou levar o Carinha que dei esmorecido que eu coloquei Esse daqui Ele ajuda na muralha lá Os skavings morrecer não vai fazer nada Mas o skavings também é bem divertido O problema só é as unidades da facção ser tudo 30 unidades A espantaria O projeto com 5 é realmente complicado esse quesito É dois relâmpagos? Não, um relâmpago com uma catapulta A catapulta você tem que acertar ali Vamos pegar aquela parada tempestuosa que está ali Vamos dar uma avançada aqui com vocês Deixa os matadores cuidando aí do Do negócio Eu vi que eles não tinham nem bomba dimensão na esquerda Só tinha A vacação de ratalhadas Vamos pegar uma aqui Então, igual eu falei Eles tem acesso a todas as unidades dos anões As básicas, as médias da elite Só salvem bloqueada por tecnologia Agora o número das unidades dele assim que é 30 Então, eu não acho elas muito fortes para a gente justificar isso Ninguém veio aqui agraciar a gente com a presença na muralha, velho? Um quarteto fantástico aqui Oxi, 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 oxi Entendi aí essa magia, amigão Olha a pedra Olha a pedra Não vai precisar atacar uma parada tempestuosa Vocês pararam de seguir minha ordem, né? Deixar vocês Slayers! Amo você! Longbeards! Ninguém pode nos impedir! Os fundadores! Os fundadores, Lord! Os clãs se unem! Guerra de Vengeance! Atenção! Atenção! O anjo da Dimologistas é a vitória, hein? Tome-lhe 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 na caminho! Asile-la da covação! Ataca-la! Atenção! Atenção! Deixe! Maneitos, rapazes desse lado! Mata esses rapazes que não conseguem nem matando bandos de anões, qualquer um basicamente. Tudo lixo. Os caras realmente não querem atacar a prática de pessoas que eu pedi ali. Ah, era essa. É uma caixão! Combinação! As runas se abençam! Me abençam! Muitos! Me abençam! Atenção! Acho que as invocações acabaram. Parabéns pra vocês que estão lutando contra um Barba Longa que tira 16 de liderança. Atenção! 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 Para o Karazankar! Atenção! 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 O Renato porque eles estão gastando munição na gente. Ninguém pode nos impedir! Eu realmente não vou subir nem o que faltaria ver agora. Fica quietinho aqui. Pinha a linha e deixa os heróis resolver. Tem mais um pra jogar lá embaixo. 30 segundos. Rua! É uma ordem! Eu acho que todos eles já tem nome já. O José, o Trong já tem nome. O Bob, o Durick, todos foram nominados. Poderos letais. Poderos letais. Poderos letais é uma chupinha. Tenho que subir uma fantaria lá para ajudar. Poderos letais. Para os Ancestores! Poderos letais. Poderos letais. Poderos letais. Poderos letais. Poderos letais. Ah! É uma ordem! Eu sou o Lord Ranking. Eu falo o meu Lord Will. Fale! Poderos letais! Poderos letais! Poderos letais! Poderos Letais! Amor de Pit Как carriers! Onde criar? Cuidado para o clube! Eu não tenho ação! Para a Máquina de Carazan! Solares! Minha Vila de Malares! O que é que a parada é em algum lugar aí, Praga, para eu jogar a parada aqui? Esse cara aqui então, jogadores letais. Pronto. Essa é a vingança do Feiro Room que precisa ter atacado eles. Agora a gente sobe dois Barbalongas. Portanto a quadras. Olha aqui as magias do Ikt, que estão ali no fundo do seu escondidinho. Para o Ancora do Caras! Chegue seus bens lá! Chegue seus bens lá! Chegue seus bens lá! Chegue eles! Chegue eles! Chegue eles! Chegue eles! Chegue eles! Chegue eles! Chegue os parados de detalhe aqui, hein? Volta, 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 volta! Bate neles! Esquece esse cara aí! Ainda bem que só tem uma infantaria aqui de dois ugros. E os batadores tem resistência magia pra caralho também. Seria muito mais problemático. Sim, tá faltando Jurokhov, então eu tô ciente. Mas de que eu não consegui parar lá depois que eu montei o Zergio José? Porque foi guerra atrás de guerra e tem muito problema e pouco aliado pra ajudar. Como sempre. A vitória será nossa! Deixe-os atingirar! Sim! Meu amigo! Prontos! Prontos! Axias! Um leia brilhando em nós! Os clãs se unem! E aí, portão 90? Quase, hein? Vem! 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 Aquele mesmo portão que tá mais gentileza que ele abriu gentilmente! Segura-se em cima! Aquele mesmo portão que tá mais gentileza que ele abriu gentilmente! O que a gente precisa, eu tô ciente, é que falta recursos! Que tempo! Que bolinho de gigantescamente gigantesco! Vamos lá, né? Vamos subir vocês aqui Descer os heróis aqui é uma maravilha agora Tá difícil O ferreiro tá O ferreiro ali em cima tá doendo muito Mas mais dedo com a gente Os bichos Slayer também Tá aprendendo com o Ikt Tem que chutar todo mundo ali em cima Não dá pra descer não Honduras! Dwarf Warriors! Fute! Calox! Pule seus pés Pule suas pés Pule seus pés Pule seus pés Pule seus pés Slayer! Pule eles! Pule eles! Pule eles! Pule eles! Pule eles! Não os pés se eles ficam perto! Pule eles! Não ta rato não Só dois mil e oitocentos Slayer! Dibam-nos! Dibam-nos! Põe-se! O fogo é rápido! Os runes são fechados! Abre o fogo! Vamos lá! Se eu tirar você da batalha, a gente vai dar um bônus de bloqueio de projeto pra galera. Se você ajudar muita coisa não. Funda-se! Ataca o arco! Nada pode nos impedir! Bom! Para o Carizanco! Certo! Axa está no risco! Abre os bordas! Fondeiro! Pero vamos atacar! Ataca alto! Apl homem! Aão Vamos! Para o Ancestor de Deus! Deixe-me pegar minhas ferramentas! Para salvar minha própria vida! Guerra de Vengeance! Vem com os direitos de Shufva! Fale-se! Para o Ancestor de Deus! A força de poder! Os Clãs se unem! Ele está morto! O Crono! Para o Highting! Mestre-a-tron! Rampage aqui! Os Clãs se atingem! Vamos! O que é a arma de Vengeance? Vamos! Vai! Vem! Aba! 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 Nada pode acabar com você! Aba! 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 Continua com eles! Kassou! Vem! Vem! Vou correr até o cano de lâmpada ali. Embora ele está quase morrendo nesse cano. É uma missão dele. O que eu vou selecionar alguém eu jogo ele lá no fundo do grupo. Toda hora eu faço isso. Vem! 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 Ataque as Erpas! Vai lá, Ogrod. Você vai ter mais excesso em uma matadoria gigante, cap? Tem um monte de projeto ali. Tem Ogrod e o redor. Vem! 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 Ataca as Erpas! Vem! Isso é um requecimento! Brunschmidt! Você é um requecimento! Morlent Vendor! 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 Longbeards! Dwarf Warriors! Isso é um ordem! Crass-o! Vengeance! Vengeance! Antes o Penhawk já era! Os rupturas aparecem! Eu vou matar o Ikt, gente. Mata o Ikt, que acaba essa bagaça! Cripe! Cripe! Música Cripe da caixa! Sim! Degre... Tão창... É difícil jogar bala no Ikt, velho Será que você mata essa galera aí, mano? Ikt fugindo, Ikt fugindo, pega ele Atenção! É maravilhoso! A vitória será nossa! Atenção! 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 É louco! Que bala! Que bala, engenheiro! Muito bom! O cara mandou a melhor bala da vida É meu grupo ficou louco, ele não vai querer sair dali. É, basicamente o que tá acontecendo é isso que eu ia morrendo, explicando a batalha. É meu grupo ficou louco, ele está procurando por mim. Manoes, amiguinhos, 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 amiguinhos. Oh, meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu? Não, amiguinhos, 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 amiguinhos. Calma que o circuito de praga esquerda vai ser pior, gente. Nós demandamos sangue! Não dá a cara das fantarias aqui não. Não dá a cara das fantarias! Não dá a cara das fantarias! Não dá a cara das fantarias! Ataca os amiguinhos! Ataca os amiguinhos. Descobre! Não dá a cara da terra! Venezer Vem, Grimnir! Eu pedi-lhe! Fute! Engenheiro mestre! Isso é o joel! Killers! Nós vamos ter vengeance! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Desenvolvindo! E aqui é só dar bala, gente. Se perder para esse Kevin se quer afundar ele, eu vou ficar triste, velho. O Groovei, o Groovei, o Groovei, o Groovei. O Groovei, o Groovei, o Groovei. Não aconteceu nada. Uma munição aqui. Atira no lance dimensional ali. O Groovei! O Groovei! Atira! Para os Ancestores! Atira! Atira! Não! Atira! 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 Então, ratos, ratos, ratos Abalou, 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 acabou Essa bandeira aqui pode colocar para o Barbalong que sobreviu 30 mil de pilhagem primeiro, obviamente Vem aqui trabalhar de graça E agora a gente vem aqui e libera a Tileia Vem vindo a Tileia de nada, tá? Liberar com vassalo? E aí, gente, vocês que mandam? Liberar com vassalo ou aliado militar? Doido acho que é aliado militar, né? Ah, essa região aqui é uma merda de morar, velho Então aliado militar Minha aquece para a guerra 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 É, não que aliado faça alguma coisa, né? É hora É hora Minha aquece para o Parlay Espero que suas palavras seja inteligentes Não Salvei sua vida, Leonardo Paga não mais aí, mano Certo Tinha outra que gostava de mim que estava sem comércio E terrível, nem fudando Por a luz da senhora Para a sabedoria da Valleia É, acho que vou ter que voltar para recuperar a Cetacopasca perdida Antes de voltar a atacar o Ikt Torcer para a Tileia não morrer antes disso, né, velho Tem como eu pegar a Praga Esquímica e a Cetacopas que eu tenho aí, velho Quero glória para os Ancestors Fafnir, faz um favor para mim Vem pra cá Pega pra mim Pega pra mim É... Quatro Girocópteros de arma de enxofre São os anti-grandes O Valdor a gente também tem que esperar aí, né? Não dá para fazer nada Aventar o crescimento Tá precisando, na verdade Tá muito lento o crescimento aqui Tem pouca construção de crescimento que está rolando Aqui Daria para aumentar Dinheiro Talvez Ou a gente melhorar o Laché que também está meio vulnerável aqui, né? Pode ser Caso o Sartosa venha destacar a gente Aqui Aí aqui eu melhorar a Guarnição E... Sartosa para o Level 3 Para a gente liberar o Marco aqui deles Do Arsenal Pirata Vamos melhorar o Vinho também E esse negócio aqui Tem rebelião eminente Aonde? Tormentos Engenheiros Tranquilo A guerra O Império Você não começa em guerra com os Skates que você foi liberado, né? Você vai ter um tempo para se repor aí, cara Provavelmente eu vou tomar um terremoto na Fortaleza agora ali, né? Que merda Agora vem certeza do terremoto na minha cara ali, ó Tá vendo? Não foi? Não vi se o cara sumiu Ou se ele fez laboratório Eita, ele foi destruído Por quem? É a pergunta que eu faço Repance? Ah, não O Tic Tac O Grande Tic Tac Ah Migração Está bem vindo, precisa de crescimento Meu axe se perfeito por guerra Vem até aqui E aqui a gente vai pegar, falta 2 stormzinhos para liberar as unidades de elite, aqui não tem nenhum matador para puxar, só tem aqui, pego o matador daqui então, se vai bolão vou guardar aqui para outra galera, pego dois milenadores explosivos, talvez ajude também ali, e estou pensando em pegar esses B remotos para a gente ver como é que é, a cavalaria aqui, agora a gente repõe conforme a gente for andando aqui na região aliada, que eu vou recuperar muito mais na dele que na minha ai, grudges serão assustados vamo lá, Aldor, a gente tem que ir atrás dos caras aqui do Gorbad, né, e a Gru Migdal não basta ganhar comigo mas, dá até para ignorar eles não basta ganhar dinheiro para minha reina ele só veio porque ele foi arrastado por causa do Cetra, mas a sociedade tem ouro também, né amiguinho ah, não tem não por enquanto acho que eu vou fazer nada não, deixa ai velho rebelião de bretonianos aqui é o tiktok com certeza vai mandar uma dancinha no tiktoker lá né, com certeza comemoração, vai mandar só um, sei lá, qualquer trend do tiktoker no momento, nem tem esse app ahn esses carinhas aqui tem uns melhores já né, vamos ver esse aqui espada de gazu é muito bom para caçar morto vivo, mas a gente está caçando mais morto vivo é um bom tempo né mas coloca isso aqui para fechar os 4 estrangeiros né, já que ele também é de rifle Summona-me se puder acho que essa cidade também está com os skis tem corrupção na esquerda aqui velho tá bem alta é bom a gente pegar essas duas ali antes de ir para a praga esquerda nós vamos tomar ataque por trás, ai eu passo a cidade para o rei anão já que ele está com pouquíssima ai quem sabe ele conseguiu montar uma pequena força aqui em Karakiazor sem dor de cabeça né e ai ele só vai mandando exército para o Gorbad enquanto a gente ataca ele por baixo ah eu nunca tive ah teve subterrópolis em Sartosa nunca tive interesse em baixar tiktok não que era de verdade boa parte dos vídeos 90% da vergonha alheia as outros 5 na verdade não, é 90% da vergonha alheia não sei o resto acho chatão mas nova geração adora então parabéns para quem teve a ideia é que é que é que é que é que é que e lá se vai e lá se vai cara da caraca pela terceira vez bota meu código do tiktoks ai zangijão é que é que é devastar agora ai é f tem 4 full stacks lá em cima velho e o zangijão e o zangijão é o único do full stack que desceu para me atacar não deve ter mais nada aqui embaixo para defender ok é e aí e aí aqui e ainda bem que gastou dinheiro fazer isso Minha axa se torna para a guerra. A axa de braço, rapazes. Vamos mudar. Deixe-nos começar. Não precisa, meu irmão. Comédia. Minha axa se torna para a guerra. Você me leva para a guerra. Não precisa. Pode só spoiler ocupar. Tirar esse daqui. Aí aqui a gente coloca agora rei engenheiro. Finalmente o Barba Cinzenta teve sucesso. Ele fez um rei livre das regras opressoras das tradições anãs. No entanto, os outros reis não olham favoravelmente para esse desrespeito com as regras antigas. Nos salões dos outros caracas, eles chamam ele de rei renegado, de Scrat e o Anás, que eu não sei o que é. E essas relações vão piorando pouco a pouco. A ordem pública mais dois em todas as províncias. Relações diplomáticas menos trinta com os anões. Taxa de pesquisa mais vinte e cinco por cento para toda facção. Mano atenção menos cinco por cento para todas as unidades, todos os exércitos da facção. Nível de hora é recrutado mais dois para mestres de dinheiro em todas as províncias. A unidade passiva é pólvora extra para os aliados em volta. Dentro de quarenta metros, que é aquele lado dos costos vampiros que dá mais dano para explosivo e dano perfurante. E aqui a gente coloca a velocidade para as unidades de projeto de novo. Para a sabedoria de Valéria. Para a sabedoria de Valéria. Tô meio medo de ir muito perto da rebelião. Eles me atacaram em marcha. Então, vamos mais um distante aqui. Só esses exércitos que já dão uma boa ajuda lá na batalha. Minha ânimo se põe bright. Será que vai chegar o tempo? Acho que chega o tempo. Até eu pegar as duas dados aqui dos Skavens, vai levar um tempinho. Minha axe, terceira, para a guerra. E aí André, boa tarde, tudo bem? Perdeu por pouca coisa até, velho. Só 57 turmas, cadê? Não foi tudo isso não. Coloca isso aqui para aumentar a renda mais ainda da província inteira. Basicamente você perdeu porque a gente pegou o Cetrica, que ele declarou guerra na gente. Subimos aqui, pegamos a Sertosa, salvamos a Tileia e estamos em guerra com Ikti aqui em cima agora. E com o Gorbad aqui na... em Galbaraza ajudando os anões, velho. Aqui vamos colocar aqui de novo, mais renda de Spoilers. Por que meu sub não apareceu? Porque ele não foi dado, eu acho. É boato, é porque tem um bug aqui na Twitch, que quando você dá o sub tem que dar 10 subs de presente para funcionar, velho. É um bug, é um bug. Aí tem que fazer isso. É, dá um F5 aí na Twitch, velho. Não, pior que para mim não chegou nada aqui não, cara. Real oficial. Não tem nada aqui para mim. Estou vendo que você está com o Bad, mas no programa de notificação não chegou nada não. A triste vida de cara, essa cara que já foi devastada sei lá quantas vezes essa campanha, velho. E olha lá o irmão Gemulus, o Nagibaj é o mordedor, velho. Irmão Gemulus. 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 Ferronetes de Trolls e ferronetes normais. Pena que só tem três, né? O que? Estou indo! Eu tenho que manter minha vó de Deus! Não! Pronto! O forte concorda. Nós marchamos! O grande bolo de grudas... O cara realmente feio, né? Lheu vlux, zunderlin, e difter, tiram súbito da Obey. 6.694. O grande bolo de grudas... O cara maluco é só bravo, né? O cara maluco é bravo. O maluco é bravo, né? O grande bolo de grudas... O grande bolo de grudas... O resto de grudas... O resto de grudas... Lheu vlux, zunderlin, e difter, tiram súbito da Obey. E o último para o William & Carol. O resto de grudas... 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 Lheu vlux, zunderlin, e difter, tiram súbito da Obey. Hum... Eu vou liberar essa... Fornada aqui, pra gente ganhar mais recursos... E esse porto aqui, velho. Show. Lançou a brava, hein, Eric. Muito bom, velho. Com esse daqui... E embora seu sub não tenha aparecido na tela, obrigado pelo resub também, tá? Que eu já vi que cê deu aí pelo badge, então... Muito obrigado. Só não sei quantos meses que é, eu tenho que olhar no ranking aqui embaixo. Mas eu sei que são muitos. Amanhã vai ficar a gente Ferrari. Hahahaha... Só se for, meu. Tá, na teoria seria 16, né? Seria 16. Ou é 15? Tá contando aqui. Aí a gente é força 1, hein? Demorou pra gente força 1. Tá escrito 16, então é 16. A meta tá ali, ela tá 28 de 30. Não vamos colocar uma meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. É regra. É a regra. É a regra. Tô pedindo jantar aqui né velho Aproveitar meu último meio de salário Triste mano Estou tão tensa Pobre vida do desemprego Era da descoberta, show Ainda tá parecendo mais cedo desse evento ainda Espada da grandeza, espada da grandeza é uma arma pomposa para um rico pobre que confere mais força ao portador do cloro da batalha Aprendiz de feiro rúnico Os feiros rúnicos são rãzinhos até comparado com outros anões Muito raramente aceitam aspirantes, já que é difícil encontrar aprendizes que valem a pena Os véi Os véi é foda Pobre vida do doméstico Se você fizer o seu destaque Se você fizer o seu destaque Eu não tô trabalhando na área que fui contratado Eu fui emprestado pra sempre Quando você fizer o seu destaque Quando você fizer o seu destaque Mas numa hora que você não tá atuando no que você tá estudando Então foi basicamente um desperdício de ano todo, além do período que eu fiquei parado por causa da pandemia Que não tava nem aí pra gente Mas é isso aí né Agora é só dar um jeito A vitória pica, é o louco velho, como assim? Mas eu não vou lutar, eu também na guarnição velho, pelo amor né Então não contou as horas de estágio, mas isso aí é mais parte da minha faculdade do que do serviço Porque eles só querem considerar as horas de estágio que eu fiz no mês que eu tô tendo a matéria, que no caso é agora E aí, como o estágio acaba em setembro, não tem o suficiente pra preencher as horas de estágio, é uma merda Aí tive que fazer um trabalho à parte pra contar Ah, faculdade é uma maravilha né Faculdade só serve pra você não gostar de faculdade, basicamente Bom, enfim Chega de história triste porque agora temos um dirigível Aqui ó Esse é o dirigível do Malakai, essa coisa linda, maravilhosa aqui É com ele que a gente vai invadir essa belezinha Vamos lá quebrar o portão deles Mas vocês estão vindo pra fora pra me dar oi Espera, irmã, sangue! Mexa agora! O que é o dirigível não é feito de aço né Vai ter aqui Vamos cuidar com as torres ainda Lá! 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 Cuidado! Euentos! Vem pra cá! Vem pra cá! Lá! Lá! Busca para pesado! Lá. Então meus irmãos, os discos não estão como estamos Vou brincar com flecha com o meu dirigível É tão bonitinho esse guardo com flecha Atire! Atire, dirigível! Botei pro G-Carg, tá ruim hein? O que tá acontecendo? Atire, dirigível! Atire! Atire rápido! Atire rápido! Atire rápido! Nós vamos ter vencedores! Vamos lá! Prontos para atingir! Atire! Atire! Tive! Atire! 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 É! Atire! Dejada para atingir! Atire! 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 E aí Tem nome? Tem. O herói que está controlando é o Malakai. O nome da coisa aqui, o dirigível é Thunder Bard Na lore O Malakai é um herói lendário da história do Goldgeek do Felix Ah, quando eu recrutar o outro Zeppelin, eu coloco o Led Zeppelin. Não vai ser o único da campanha não Aquele herói lendário, mudar o nome não dá É só mandar pelo pedinho no herói, senão eu vou esquecer depois Porque eu me conheço Os clãs se unem Eles estão no grau, Book of Grotes Zeppelin Cesar E aí Yes, baby Tão bonitinho o Zeppelin, né, velho? Tão bonitinho Coisa linda, maravilhosa Que nem uma miniatura, coisa bestial aqui, velho Dos céus Como é que um bagulito tão pesado desse aguentando isso aqui, eu não sei Mas funciona, então Se funciona, tá bom Precisa alcançar pra bombardear, né? Mas a bomba dele é ignorante Pode ser Pra ser Ainda assim Que nem um bagulito